CTG Estância da Liberdade, cultuando as tradições Fundado em 24 de junho de 1986, situado na rua Miranda 203, no bairro Liberdade, em Novo Mundo Representado por seu patrão, Sr. Márcio Leandro de Oliveira Abrindo o desfile com a faixa do nome e identidade, Fernando, primeiro guri farrofilha E Danube, a primeira prenda juvenil Em seguida, o patrão Leandro, acompanhado da Sra. Letícia, carrega uma bandeira da entidade Gauchismo, culto e prática A Invernada Mirim nos traz a representação do início da valorização da identidade gauchesca Que começa a ser estudada, compreendida e difundida, mesmo que de forma romântica Com o surgimento do Partenon Literário em Porto Alegre, em 1858 Foi naquela confraria que surgiram os primeiros escritores e poetas, valorizando o gaúcho e Sua cultura, incentivados pelo empreendedorismo de Apolinário Porto Alegre Deste íntimo fundador do regionalismo literário sul-reugrante A criança gaúcha destacava-se pela espontaneidade em seu modo de ser Fazendo de seu aprendizado de vida uma brincadeira prazerosa Que lhe serviria de subsídio para a formação de seu caráter Sem perder sua experiência A Invernada Juvenil orgulha-se em representar a figura de João Cezim Brajaques Patrono do tradicionalismo gaúcho Nascido em Santa Maria em 1849 Era o tipo representativo do gaúcho da campanha Criado pelos avós, junto com seus irmãos Teve uma honrosa vida militar e foi precursor do gaúchismo cívico Era professor, poeta, escritor, conferencista, instrutor militar, indigenista e falava francês Guarani e caidano A Invernada Chigua relata que no ano de 1947 Toda a experiência acumulada desde o Parthenon Literário Resultou na primeira ronda gaúcha no Colégio Júlio de Castilhos O episódio de 5 de setembro com o Grupo dos Oito Onde oito jovens emocionaram a capital a escoltar os restos mortais do general Paulo Pilha da Ricanabá Dois dias depois, os mesmos jovens liderados por Paixão Cortes Retiraram sua centelha da Pira da Pátria no decorrer do desfile de 7 de setembro Com a permissão do então responsável pela festividade, Major Verci Vignone Originando a Chama Criola Já vi então suficiente adesão de jovens para a ronda Que se estendeu até o 20 de setembro, data da Revolução Faulvia Já no ano seguinte, em 1948, inicia-se a organização do 35CTG Que deu um modelo seguido por inúmeros outros centros de tradições no Estado e fora dele A patronagem do CTG não poderia deixar de homenagear um dos mais ilustres gaúchos Por sua contribuição histórica e cultural João Carlos Dávila Paixão Cortes Que nos inspira as tradições, o amor por nossa história E simboliza a figura campeira do gaúcho através da estátua do laçador Do qual serviu de modelo Hoje são mais de 3 mil CTGs espalhados pelo mundo Reunindo pessoas gaúchos, São Rio Grande e outros gaúchos